Eu vou morder o bumbum desse Zed aí, ó Meu Deus, eu vou pegar água e quando volto tem um marquinho de Sejuani Mano, eu nem queria falar não, mas provavelmente vocês não vão acreditar Mas eu já fui mono Sejuani, mano, antes de começar a streamar, velho E digo mais, eu posso provar, ainda posso provar, velho Aqui, ó, Season 8 Sejuani, ó 61% Sejuani Aqui, Season 9, 36%, fala dele, viu Season 7 também jogava, 39% de enragem, tem que respeitar, viu Baixa aqui, ó, gostosinho, ó, pegou, lingou Upa a skill, up a skill lá pra dar o pulinho Ah, Pantheon, ah, cagão Pô, era free dive, família Flash Alguém sabe falar o porquê que eu decidi startar top site, família? Porque o bot tá SS aí, garoto, boa Então o que eu vou fazer? Eu vou punir eles, né, mãe? Vou clinar aqui gostosinho pra punir bot Mas nós temos que gankar lá cedo, essa é a ideia Ó, o bot lane já matou, show de bola Vai morrer pro Zed ou não? Se sair vivo, God, mãe Caralho, o cara matou os dois, mano? Porra é essa, véi? Tá morto, chefe Tá morto e não sabe Nice Vou ficar fazendo muita gracinha, Zéli, vou virar no C, véi Pegamos aqui o Zia no bot, nos dois ainda Que nós forçamos o flash no começo, né, mano? É dive bot isso aqui? O que será que é? Parece que é dive bot, hein, mano? Muito bom, mano É, sem querer zicar, esse bot aqui acabou, família Obrigado pelos dois meses de sub, fião Hoje não, meu garoto Fica pra outro dia, mano O Django tem um smite aqui pra se rilar, né, mano? Se eu pegar nível 6 é dive bot Mano, eu não vou lá agora não, porque é meio arriscado Ó, pegou 6 free dive, mano Caramba, galera Ele tem fechado aos 9 minutos, tá bom, mano? E é um item caro ainda, hein, mano Da hora, da hora, é isso, pô Coisa linda Hoje não, meu parceiro Hoje não, meu parceiro Vai, bobo Oi Oi, que susto Só pra dar aquele gelo nos caras, família Completa lá embaixo, lá, meu doce Beleza Tem mais alguém pra completar aí? O panto eu pego Rapaz, família Bandeirantes no R ali, né Pá, tal Mas tá lindo Nosso time unido aqui não parte luta nenhuma, mano Que time bom da p... Só do jeito de eu estar jogando esse game aqui Esses 15 minutos de jogo, galera Consigo já tirar a conclusão que o Sejuani tá quebrado, viu, mano E o Sejuani é um boneco perfeito pra eu pôr na pool, mano Se tomar invading, sai fácil É um boneco bom pra teamfight É um boneco que é tank Muito gostoso, Sejuani, mano Oxi, tem um hiapão de italia, mano Eu tô sentindo que eu tô dando bem em cima do award Deixa eu ver Calma, que o Kong tá aqui, velho Vou ter que flashar logo Pra não tomar muito dano Obrigado pelo curar Nice Se devolvemos bem, família Para não, meus meninos Meus labradores Nice, boys Fala da Soraka Kalista, mano Ah, os caras de over-extend Você não vai pegar essa wave Mas se você pegar essa wave Eu sou um jacaré De trança e tornozeleira Ah, mano Eu não acertei esse R, família Mina é louca Ela tira a roupa E se joga no mar Oh, ah Louca, ela tira a roupa Matou Não Ah, ufa Meu Deus do céu Mano, olha o tanto que foi importante eu matar esse cara Família, eu vou conseguir voltar com o meu item fechado Se eu não mato esse cara Nós tava fudido, velho Pensei, ia faltar 300 de gol de certinho, velho Olha que delícia Agora pra quem tacar esse aralto, hein Galera, pra Kalista Continuar zambalando Pro Mordecais ser um cara chato na partida Ué Ué Okong, é melhor você defender o mid, mano Não vai farmar só o Django, não, mano Que eu vou cacetar a barricada pra nós aqui, velho Já vou tacar o aralto atrás Aí nós batemos um pouquinho Tenta tirar algumas placas Se o Kong deixar, né Também seja bem-vindo, meu nido Matou Aí, se eu tiver seult aí Pegamos três barricadas Não tá tão ruim Quase quatro, né Os tunzinhos chatos, né, mano Desse boneco papo reto Só tô indo pra dar visão pro meu parceiro, mano Aí, garoto Bom flash, fi É isso Já pega a wave pro C aí, ó Não sei por que tem tanta gente aqui Tem quatro pessoas, bot, mano E o cara ainda consegue matar um V2 top E os caras ainda vai pra cima pra matar O cara tacou uma soraca em cima deles e deu certo Aqui acabou E aí, galera Tem uma soraca, mano Sendo puxada pela Kalista e jogando Vontade de amar, viu, família Papo reto, né Vem cá Ok Como o Canto 500 é um ótimo streamer Vocês gostam, né, mano Tô querendo cantar mesmo, viu, mano Tem uns bloquinhos de nota aqui Eu vou anotando as frases, viu Tô escrevendo devagarzinho Você já deixou o like E deixou aquele comentário Nem que seja rosinha, meu doce Beleza? Ó Certo pra gente se amar Vem cá Hum, filho precoce não erra Bota o CD do cartel CD do cartel Ah, pegou, Iap Sério, pai É sério que você fez isso comigo, meu cria Nossa Se eu consigo pegar o pistouro e sair vivo Tipo assim, a fumaça Eles não me viam na fumaça Eles não sabiam onde que eu tava Aí na hora que eu ia pegar o pistouro Atalho apertou o quê Toma Sem smite, né, mano Aí o cara pegou fácil Aí nós deu um leite dos cria pra ele Tuque Ah Uta logo, Swain Se eu fosse você, eu tava logo, mano Pronto, agora eu saio correndo da sua ult Até você perder ela E depois eu volto Você não matou minha suraquinha, não, mano Você não matou minha suraquinha Hum, Iapizada Tinha que tentar limpar a wave, né, pai? Ó, essa aqui é o quê? Essa aqui já é outra pegada, mano Olha o bobo ali Ó, o meu parceiro Deixa isso aqui pra nós Ah, flashou, velho Ah, nós dá um jeito de pegar o C, né, Zé? Ó, no W Ih, Lúcia, que que é isso aí, pai? Que que é isso? Ah, ia pegar o pistouro, mas já foi Pô, o jogo acabou em 20 minutos, mano E falta 14 minutos pra flex do Maynese, mano Cara, nós estamos por aí, vão ponta a ponta Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau